Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Crie suas próprias figurinhas para o WhatsApp com o app grátis. A ferramenta está disponível para iPhone e permite criar de 3 a 15 adesivos a partir de fotos da galeria. O uso das figurinhas nas conversas do mensageiro ocorre de forma automática pelo app, que tem conexão direta com o WhatsApp. Primeiro, abra o app no celular e clique no sinal de mais. Digite um título para o pacote de figurinhas e o nome do autor. Vá em Select Photo para escolher as imagens da galeria. Toque em Select para confirmar as fotos desejadas. Depois disso, clique em Save para salvar as escolhas. De volta na página principal das figurinhas, clique no símbolo de mais ao lado do pacote criado. Dessa forma, o WhatsApp será aberto. Por fim, pressione salvar para confirmar a importação dos adesivos. E aí, curtiu a dica? Para saber mais, fique de olho no TechTudo. E aí, curtiu a dica? 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 Obrigado.